Música Porque começou com uma ideia de vídeos de 60 segundos, criando pílulas de conhecimento para ser enviados para clientes. Então você construiu algumas centenas de vídeos com o objetivo de um por semana, um por dia mais ou menos, você ter uma pílula para mandar para o seu cliente, para ele lembrar de você, da sua marca e para ele ter uma dica de alguma coisa relevante mesmo. Aí com essa construção de um primeiro acervo, empresas parceiras, empresas conhecidas e amigos começaram a querer usar esse conteúdo para se comunicar com o mercado corporativo, com os clientes deles. Então você que tem a sua empresa, queria pegar esses nossos vídeos e falou, gostei, quero o banco, por exemplo, quero pegar esses vídeos de finanças pessoais e mandar para os meus clientes, ou para os meus prováveis clientes, para dar dica para eles sobre como é que eles cuidam de finanças pessoais. E a gente começou a usar esse conteúdo, um conteúdo resumido, um conteúdo que a gente faz a curadoria para ajudar os clientes a se comunicarem com o mercado dele. O que aconteceu foi que esses mesmos clientes começaram a ter interesse em usar essa mesma forma de comunicação, que foi um modelo diferente, modelo de vídeos curtos, bem produzidos, bem trabalhados em termos de roteiro. Ele falou, quero usar esse mesmo modelo para dentro da empresa, quero começar a capacitar da mesma forma. E aí a gente começou a fazer um trabalho corporativo, ou seja, levar a ideia do MBA em 60 segundos, de vídeos curtos, de vídeos para o mundo corporativo. Isso, na realidade, evoluiu para uma coisa muito mais complexa do que simplesmente vídeos corporativos. A ideia principal do MBA em 60 segundos hoje é ser um canal de capacitação por negócio, por vertical. Então, por exemplo, a gente está construindo um canal de franchise, um canal de recursos humanos, onde a nossa ideia é que você entre nesse canal e encontre tudo o que você pode ter nessa vertical de conhecimento. A gente está, na realidade, trabalhando vários tipos de conteúdo para poder dar uma estrutura de capacitação e ajudar as empresas a usarem essa forma nova de capacitação, sempre com o conceito de cuidar do conteúdo, que antes era um vídeo só, um vídeo de 60 segundos, agora continua sendo o nosso carro-chefe, o vídeo de 60 segundos. Mas tem outras coisas, mas sempre com o conceito de ser resumido, de ser trabalhado, de ser extraído só o que é importante para que você peca o seu tempo, os seus 60 segundos, e aprenda alguma coisa. Eu acho que as pessoas têm que ter interesse em se auto-capacitar. Quando você não tem vontade de aprender, é muito complicado. Você pôr uma pessoa numa sala de aula para fazer um curso longo, é o mesmo curto se você não tem a sua vontade, então é difícil. Então a gente acredita que as pessoas primeiro têm que se interessar. Então a gente tem que construir um conteúdo diferente, bonito, bem trabalhado, que as pessoas gostem de ver aquele conteúdo, seja em vídeo ou escrito. E aí esse modelo de auto-capacitação está sendo evoluído para você ter incentivos novos, não só pelo conteúdo em si mesmo, você começa a incentivar as pessoas a se capacitar de alguma forma e oferecer diversas maneiras de elas se capacitar. Porque essa é outra coisa que a gente está aprendendo também. Não é todo mundo que gosta de ver vídeo. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de assistir um curso presencial. Então o importante é a gente selecionar isso, ter um conteúdo bem selecionado mesmo e bem direcionado na vertical. Esse é um trabalho que a gente está fazendo que é um pouco diferente de alguns grandes portais, que é muito aberto os conteúdos, ou o conteúdo que está lá dentro, o controle não é tão grande. A gente controla todo o conteúdo que está lá. A grande maioria deles a gente, inclusive, produz esse conteúdo. E mesmo quando é de parceiros, a gente vai controlar, vai validar, são mestres consagrados, qualquer pessoa que pode colocar um vídeo lá, um conteúdo lá. Então, acho que a ideia de incentivar a auto-capacitação é fundamental. A verdade é que as maneiras de medir hoje ainda são complicadas. Como é que a gente mede hoje? Ou você faz uma prova, ou você fala se a pessoa foi no curso, tem uma lista de presença. Ou, às vezes, uma certificação oficial. Você tem várias maneiras de medir. Então a nossa ideia principal é fornecer mecanismos para que as empresas controlem o que você, como funcionário da empresa, está consumido. Então, imagina que eu crie um grande repositório de conteúdos diversos lá na sua empresa, à sua disposição. A empresa vai direcionar para você o que ela acha que é interessante para você. Então, olha, veja esses vídeos, veja esse material, veja esse conteúdo. A gente ajuda ele a fazer isso. A nossa solução permite que a empresa faça isso. E depois o gestor pode olhar e saber, na realidade, o que as pessoas estão consumindo. Então, elas, inclusive, podem estar consumindo conteúdos de outras áreas, porque elas querem, porque elas têm interesses diversos. E a gente vai fornecer maneiras de ela acompanhar esse interesse. Eu acho que mais do que medir é saber qual é o interesse real que as pessoas têm para buscar um determinado conhecimento. Então, fornecer maneiras que o gestor possa saber o que as pessoas estão buscando, o que elas estão consumindo de verdade. E se, de alguma maneira, ela está consumindo o que foi direcionado para ela, é também importante, porque, afinal, se ela está em uma determinada área de uma empresa, é importante ela ter determinados conhecimentos. Então, a gente vai ajudar o gestor a fazer essa distribuição, vamos chamar assim, de conteúdo. Mas a nossa principal ideia é que todo o conteúdo fique aberto para todo mundo.